Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neyfer França, diretor da QMS, e hoje eu vou falar sobre auditoria interna ISO 9001, como fazer ser melhor. Antes de começar, vou pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com colegas naquele seu grupo de qualidade do WhatsApp. Assim você ajuda que esse conteúdo tenha mais audiência, o YouTube entenda que ele é relevante e você ajuda a gente com a construção de novos conteúdos. Bom, a auditoria interna da ISO 9001 realmente é um tema bem amplo, a gente poderia dar um curso inteiro aqui sobre isso, não somente um vídeo no YouTube, né? Mas existem diversas formas para você fazer uma auditoria interna mais assertiva, para ela se tornar cada vez melhor, que agregue cada vez mais conhecimento, mais valor para a sua organização. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, para fazer uma auditoria interna ISO 9001 ser melhor, é justamente seriedade. Você adotar a auditoria interna de forma séria e formal como uma auditoria de certificadora. Então você fazer uma reunião de abertura, chamar a alta direção para fazer essa reunião de abertura, uma reunião de fechamento, chamar a alta direção para fazer essa reunião de fechamento. Então você levar seriedade ao processo de auditoria interna vai ajudar muito o processo. Você fazer uma comunicação sobre a auditoria interna uma semana antes, explicando como os funcionários devem se portar, encaminhando o plano de auditoria para todo mundo, para se programar com os horários. Então o primeiro ponto e o ponto principal para você ter uma auditoria interna ISO 9001 eficaz, é justamente colocar seriedade no processo de auditoria interna. Então tratar essa auditoria interna como uma auditoria de certificadora. Porque infelizmente muitas empresas não fazem isso. Como é auditoria interna, são os colegas da área, a gente já conhece, a gente almoça junto. Então a seriedade acaba se colocando em xeque. E além da seriedade, a formalidade, eu acho que o processo precisa ter uma formalidade melhor. A própria 19.011, que é a norma que trata sobre auditorias de sistemas de gestão, ela fala que nem é necessário uma reunião de fechamento para a auditoria interna. Eu discordo. Eu acho que é necessário sim uma reunião de fechamento, uma reunião de abertura, informar o que vai ser auditado, informar depois no fechamento quais foram os resultados da auditoria interna, com a presença da alta direção, com a presença dos líderes da organização. Então tudo isso é muito importante para você dar seriedade e formalidade ao processo de auditoria interna. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, em relação a fazer a auditoria interna, a ISO 9001, ser ainda melhor, é a capacitação dos seus auditores internos. Seus auditores internos é suficiente, atende os requisitos da norma, tudo bem, a gente já sabe disso. Capacitá-los como auditor interno. Então você pode capacitar eles como auditor interno, você, organização, você é o gerente da qualidade, você pode fazer parte do time de auditores internos, desde que não audite o seu processo, aquela questão de imparcialidade, que a gente já sabe, né? Com certeza você já conhece. Mas é importante também você pedir para a alta direção um budget um pouquinho maior, trazer um budget um pouquinho maior para a área, investir que todos os auditores internos da organização sejam capacitados como auditor líder da ISO 9001. Com a capacitação de auditor líder, eles vão ter um conhecimento mais profundo, tanto em técnicas de auditoria, quanto nos requisitos normativos. Isso vai ajudar a auditoria interna ser ainda melhor, vai ajudar a auditoria interna ser ainda mais formalizada, vai ajudar a auditoria interna ser mais séria perante aos colaboradores, né? Então, caso você use uma empresa externa, uma consultoria, por exemplo, ou um profissional externo para auditar internamente sua empresa, exija dessa pessoa a competência de auditor líder, peça para enviar o certificado de auditor líder. Aqui a gente tem um vídeo aqui no canal, a gente fala sobre a diferença entre auditor interno e auditor líder, né? Então você pode acessar aqui nesse card, esse vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre essa diferença. Então eu motivo muito a capacitação dos seus auditores internos. Outro ponto importante para fazer a sua auditoria interna ISO 9001 ser ainda melhor é que os auditores internos acompanhem as auditorias externas como observadores. Em toda a minha carreira, antes de trabalhar com certificação, onde eu mais aprendi foi acompanhando auditorias externas, acompanhando auditorias de certificadoras, acompanhando auditorias de clientes, acompanhando auditorias de organismo de acreditação. Até hoje, aqui na QMS, nós somos muito auditados pelos acreditadores, estou sempre acompanhando as auditorias, porque para mim é um momento de grande aprendizado. Você simplesmente observando como o auditor de certificador audita, você vai aprender cada vez mais. Você trazendo todo o time de auditoria interna para acompanhar esse processo, com certeza eles vão aprender muito mais dentro das questões da auditoria. O último ponto aqui que eu passo para você, para melhorar a sua auditoria interna da ISO 9001, é estudar e discutir o relatório de auditoria da certificadora com o time de auditor interno. Então, quando você recebe o relatório de auditoria da certificadora, por exemplo, você é cliente QMS, a QMS envia um relatório detalhado, com bastante informação, com conteúdo para cada requisito normativo, com evidências para cada requisito normativo, para cada processo. Quando você receber esse relatório, você marca uma reunião com o seu time de auditores internos, senta todos eles na sala de reunião e apresenta ponto a ponto, não só as não conformidades, mas também as conformidades. O auditor relatou a conformidade desse processo nesse requisito normativo. Olha que interessante. Olha como o auditor trabalhou esse ponto aqui. E, ô fulano, lembra que você tinha dúvida de apontamento nesse requisito? Olha a forma que o auditor da certificadora pontuou. Então, estudar os relatórios de auditoria interna, de auditoria da certificadora, vai fazer a sua auditoria interna ser muito melhor. Além de discutir esse relatório com os seus pares, os seus colegas, os seus auditores internos. Então, você, como pessoa da qualidade, você pode agregar muito nessa questão. Fazer um treinamento mesmo sobre o relatório de auditoria. Chega no ponto das não conformidades. Olha a não conformidade que o colega relatou aqui, o auditor da certificadora. Olha qual requisito que ele apontou. Olha a evidência que ele trouxe aqui dentro. Então, isso agrega muito para o processo. Por quê? Porque os auditores e certificadoras, assim como eu, nós vivemos disso. O nosso dia a dia é auditar. Então, os auditores e certificadora, a cada dia estão em empresas diferentes, a cada semana estão em empresas diferentes. E não é necessariamente a rotina dos auditores internos, que normalmente tem um evento anual. Então, você discutir as não conformidades e conformidades apontadas pelo auditor de certificadora, realmente vai agregar muito para o seu processo de auditoria. Esses são os pontos aqui que eu acredito que juntos vão fazer o seu processo de auditoria interna ser elevado a um grau de excelência muito grande. Você coloca no PDCA, planeja essas ações, executa, vê como foi, checa, verifica se deu resultado, e tome novas ações. Use o PDCA para esses quatro pontos que eu citei aqui para ajudar você no seu processo de auditoria. Eu tenho certeza que você, implementando esses quatro pontos, simples até, de serem implementados, com certeza você vai agregar muito para o processo de auditoria interna da ISO 9001 para a sua organização. Antes de sair, eu peço para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, e comenta aqui embaixo qual a maior dificuldade que você tem para fazer auditoria interna dentro da sua organização. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.